Dois vídeos por semana no canal, é terça e quinta, e hoje me honrando com a presença, finalmente, da minha irmã, Janaína, que tá na Irlanda já há algum tempo, e hoje a gente quer falar sobre... Tu tá querendo sair do Brasil, tu tá querendo te preparar pra ter uma experiência internacional, profissional, fora do teu país? Fica atento, que essa entrevista vai ser sensacional. Geninha, primeiro dizer que eu tô morrendo é de saudade, e já te passar a palavra pra te apresentar pra quem não te conhece, falar um pouquinho do que é que tu fez pra chegar até aí. Então tá, eu sou a Jana, Janaína, penteado dourado, eu sou cabeleireira, e eu moro na Irlanda há quatro anos. Primeira coisa, quem tá aqui no Brasil, com muita vontade de sair, dá algumas dicas do que que significa uma preparação pra quem quer sair do Brasil, mas não é pra passear, pra fazer mochilar, pra ser turista, sair pra morar num lugar, tentar a vida lá. O que que ela tem que fazer antes no Brasil pra preparar esse terreno bem? Primeiro, uma das coisas mais importantes é te organizar com grana. Principalmente se tu vai pra um país que não fala a mesma língua que tu, ou qualquer outro país, porque tipo, grana vai te dar segurança, tu vai ganhar tempo pra fazer as coisas que tu tem que fazer, procurar, trabalho, um lugar pra morar, pra trabalhar, ter mais conforto e segurança. E organizar as finanças não é uma coisa fácil, porque provavelmente vai ser em outra moeda, e aí a gente tem que depois procurar qual é o país que tu quer, o que que tu quer fazer fora, por quê. Não é simplesmente, ah, vou pra fugir dos meus problemas, porque os outros países são melhores, não é bem assim. E se tu escolher o país, no meu caso a Irlanda, porque eu não falava inglês, né, eu saí do Brasil, eu tinha 36 anos, hoje eu tenho 40, então eu nunca tinha morado fora, a primeira coisa a pensar, foda-se, vou tentar aprender outra língua, coisa que eu não sabia que eu era capaz. Fazer uma pesquisa, mercado de trabalho, primeiro, se é mais tranquilo ir, como é que vai ser a recepção, como é que é o povo, a cultura, e saber da história, e saber da história desse país e da proximidade que ele tem com o Brasil e as relações que ele tem diplomáticas, não diplomáticas, mas se é um país que vai te receber bem, vai te sentir confortável pra trabalhar, enfim. Então, fazer uma pesquisa de cultura, de mercado de trabalho, principalmente do clima também. O clima é muito importante, porque o cara acha que vai pra Europa, ou pra outro país, ou outro continente, se ele não fizer uma pesquisa do clima, pode ser que ele não esteja preparado, se é um cara que não tá acostumado com frio, não é o meu caso. Tu deu uma variedade de coisas pra pessoa começar a se preparar, e isso significa planejar, né, planejar bem essa viagem, pensar nela, porque não é isso, de certa forma, tu tá saindo do teu país. Tu tá deixando as pessoas que tu conhece, os contatos, as indicações que algumas pessoas têm, mas outras não têm, o know-how, né, as pessoas que te conhecem, clientes, dependendo da área que tu trabalha, tu como cabeleireira, maquiadora, tem clientes no Brasil que tu construiu ao longo da tua trajetória, e daqui a pouco tu diz assim, bom, agora eu quero focar numa experiência internacional. Dizer o quanto é importante não fechar as portas no país em que tu construiu esse know-how, porque em algum momento da vida, uma parcela, pelo menos, das pessoas que saem do Brasil retornam ao Brasil. Interessante ter as portas abertas, né, Jana? A minha profissão, ela te dá muita liberdade, muita flexibilidade. Não sou uma trabalhadora que dependa da CLT, eu sou uma autônoma, e como autônoma, eu não devo, não tenho tantos direitos, mas também não tenho tantos deveres. O que que eu fiz? Eu expliquei, trabalhava e trabalhei por muitos anos, que eu ia fazer uma experiência fora, e que eu não sabia como é que ia ser, mas que ia enriquecer o meu, a minha gama de conhecimento. Eu não tinha certeza se eu ia voltar. Expliquei para os meus clientes, no tempo que eu tive, uma responsabilidade, porque quando a gente fala de cabelo, a gente não está falando de cabelo, a gente está falando de uma relação que é de verdade, de compromisso e de responsabilidade, porque a pessoa confia em mim, só eu sabia cortar o cabelo do jeito que ela queria. Então, ela vai depositar, e ela deposita em mim uma expectativa e uma frequência que eu vou estar ali disponível para atendê-la. Isso estabelece relações de amizade, relações de confiança, que era a palavra que eu estava procurando antes, e de respeito. Minha responsabilidade, número um, era avisar os clientes com uma certa antecedência, eu não tive muito tempo para isso, e me deixar disponível nos primeiros momentos, quando eu estivesse aqui, de indicar profissionais que eu conheci, que eu conheci, que eu acreditava no trabalho deles, e sempre expliquei. Não é a mesma coisa, mas é uma pessoa que eu confio, e elas ficam, ah, então tá, mas não foi, eu sinto muita falta, é tua, não sei o quê. O que tu falou, então, como é o teu ramo da beleza, da construção da imagem, das pessoas, que envolve confiança, não é simplesmente organizar as coisas, planejar, sair e deixar um recado nas redes sociais, porque tu tá atraindo a confiança dos teus clientes, das pessoas, em que, ao longo da tua trajetória como profissional, eles estabeleceram um elo de confiança contigo, e por que não, muitas vezes, de amizade, de parceria, de carinho, de querer o teu bem profissional, assim como tu desejar o bem dos teus clientes. Aí vem uma questão, que eu acho que é legal também, que tu falou antes do planejamento pra sair do país. Coisas que tu falou em relação a na chegada, buscar já ter uma possibilidade de inserção profissional, estratégico, porque quem é filho da classe trabalhadora, não necessariamente vai sair com uma grana suficiente pra viver vários meses tranquilo, até conseguir um emprego. Essa estratégia é muito legal que tu falou. Também já ter um lugar pra ficar, pra não ficar gastando dinheiro em hotel, ficando mal, com as malas expostas, e com essas coisas já arquitetadas e as demais que tu falou, tu desembarcou, então, chegou na Irlanda, que foi a tua experiência. Quais dicas tu dá pra galera poder entender a chegada no aeroporto, com casa mais ou menos encaminhada, com trabalho mais ou menos encaminhado, o que mais que é legal se preocupar? Na verdade, é o seguinte, o meu maior medo e a minha maior insegurança era com relação à língua. Quando eu saí do Brasil, eu só sabia algumas palavras e algumas letras de música que eu tinha decorado, porque eu gostava, enfim, mas eu não sabia o que ela significava. Uma coisa que eu acho que é mais importante quando tu vai pra um país onde tem uma cultura e uma língua completamente diferente, é saber dizer, muito obrigada, por favor, me ajuda, eu não tô entendendo, sabe? Eu imagino que, assim, o mais difícil no começo foi tentar me desligar do Brasil e começar a viver aqui. Aí eu fiquei por um tempo, por respeito aos meus clientes e amigos e família, que se preocupam, de ficar mantendo um contato diário, mas isso não tava me ajudando, mas eu também tinha que fazer o meio de campo com a galera que dependia do meu trabalho, principalmente cliente. Porque a minha família, o que eu decidisse, eles iam, num certo momento, depois que eu já indiquei e começou a ficar o elo mais distante com os meus clientes, tocar a vida pra frente, eu decidi que eu não ia mais responder em português e que eu não ia ficar fazendo muita videochamada com a minha família e amigos no Brasil, porque eu precisava, imagina, eu já cheguei aqui com um emprego mais ou menos garantido e eu não sabia nada da língua. Então, a melhor coisa que eu tinha que fazer, por mais que eu tinha que fazer aula de inglês, porque era o único requisito para conseguir o visto pra vir pra cá, foda-se, vou aprender inglês e a única maneira é se jogando e só falando inglês. Daí eu decidi que eu não ia mais falar em português quase nunca e aí eu só ouvia música em inglês, isso no Brasil eu já tava fazendo. Assistia a série com legenda em inglês pra ver se eu acostumava o ouvir. Isso é uma coisa, eu escolhi não falar mais português e não ouvir, não prestar atenção mais na minha cultura e esquecer, deixar de lado um pouco o meu país, porque assim eu ia viver de verdade aqui, porque quando tu tem a tecnologia, tu tem mídia social, tu acaba ficando meio dividido e pra mim tava muito confuso, porque quando tu chega, tu pensa em português e aí tu tenta traduzir pro inglês, mas isso é muito cansativo e não funciona dessa forma. Então, quando eu decidi deixar de lado o português, colocar ela numa outra... Comecei a conversar com as pessoas na parada de ônibus, no supermercado, porque assim, o irlandês é um povo muito ligável, eles se interessam pelo brasileiro. Eu achava que nem sabia direito como é que era a vida aqui. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci na parada de ônibus, quando tava chovendo, porque aqui chove todo ano, o ano todo, e aí, quando não tava chovendo eu ia a pé, mas quando eu tinha que pegar o ônibus, daqui a pouco eu me lembro, Sinead é o nome dela. Ela vinha e falava em inglês comigo, eu não entendia nada, mas eu dizia assim, Sorry, tipo, me desculpa, eu sou estudante, eu não falo inglês. Ela não tava nem aí, ela queria saber de mim. Ela perguntou, aonde tu vem, não sei o quê. Daí, eu conversava com ela, assim, meio tímida e tal, pensando assim, Bah, eu tenho que ir pra aula, tenho que fazer isso e isso aqui. Daí, depois de um tempo, eu me mudei de onde eu morava, fui morar em outro lugar e voltei a morar nesse lugar que eu morava antes. E, por coincidência, encontrei essa senhorinha, a dona Sinead. Ela veio conversar. Hi, how are you, Jana? Ela lembra do meu nome e aí, tipo, é mais um motivo. Quando tu conhece as pessoas, em qualquer lugar do mundo, tem que saber o nome delas e tem, é importante, porque se tu é importante, elas lembram do teu nome, né? Vamos se esforçar pra lembrar o nome das pessoas. E aí, eu respondi e a gente trocou uma ideia. E ela falou assim, eu tô muito surpresa, tu inglês tá incrível, não sei o quê. E eu me achando uma bosta em inglês. Na época, eu tinha um inglês bem mais ou menos, assim, eu tinha o quê? Seis, oito meses morando aqui. E eu achando que meu inglês era uma bosta. Mas ela sempre me colocava pra cima, sabe? Depois, teve outras histórias que eu consegui me encontrar com ela, porque eu vinha morar no bairro dela, sei lá, três anos depois que eu já tinha. E a gente já tava em lockdown e ela precisou de ajuda. Eu mandei mensagem, porque eu morava perto dela, porque eu troquei. E elas não são muito fãs aqui de WhatsApp, então eu mandei mensagem normal. Dizendo que eu tava morando perto, se ela precisava de alguma coisa, porque lockdown aqui, as pessoas não saem de casa. E as pessoas mais velhas, se elas não têm capacidade no supermercado, elas contam com a ajuda, a gente se estreita os laços. Mas, mais ou menos, isso aí. Tchau, tchau.